Uma Alegria Especial E Permanece Em Dias Maus É Alegria Do Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo A Alegria Que O Mundo Oferece É Uma Alegria Passageira Mas A Alegria Do Espírito Santo É Verdadeira 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 Aquele Que Tem Sede Venha Jesus E Beba Pois Ele É A Fonte Que Nunca Se Acaba Pois Ele É A Fonte Que Nunca Se Acaba Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Aquele que tem sede, venha Jesus e beba Pois Ele é a fonte que nunca se acaba Pois Ele é a fonte que nunca se acaba Espírito Santo 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 A CIDADE NO BRASIL